Beleza. Já vamos para o segundo. Deixa eu ver um negócio aqui. É, mas aí os mobs eles podem até subir por aqui, mas eles não vão. Ó, o cara ainda tá ali, ó. Tá de boa. Eu vou tirar aqui para os mobs não poderem subir. Pronto. Agora vamos lá, vamos pegar o segundo. E botar eles para procriarem. Beleza, chegamos. Agora a gente só precisa pegar o próximo. A próxima vítima. Eu já tô vendo um ali. Você mesmo. Não, eu não quero trocar com você não. É, depois eu vou dar um pulinho aqui para ver o que tem de interessante, né? É, não, porque a minha prioridade é levar os bichos primeiro. Se eu ficar muito tempo aqui, o que pode acontecer? A gente pode ter um ataque de pillager. E aí só o... Só o golem de ferro, o iron golem que tá ali, não vai ser suficiente para proteger eles, não. Os pillagers matam o iron golem, tomam a vila, matam todo mundo. Aí por isso você tem que garantir a construção da sua própria vila. Eu dei sorte que eu spawnei num lugar que tem essa vila do lado, né? Ah, tranquilo. Ah, sim. Você perguntou, né? Se um PC de 512 de RAM sem placa de vídeo roda o Mine? Cara, ele precisa ter uma placa de vídeo básica. Ele roda. O Minecraft não precisa de muito recurso não para ser rodado, tá? O único problema do Minecraft é com o tempo, com as construções que você vai fazendo, depois de algum tempo é que você vai precisar mais de processamento. Não é nem placa de vídeo em si, é processamento. A placa de vídeo vai te servir se você tiver shaders. Ou algum outro tipo de efeito no Minecraft que deixa a resolução da imagem melhor. Se você não se preocupar com isso, você pode jogar Minecraft o resto da sua vida com o computador básico. Não tem problema não. Vamos lá então, vamos levar esse camarada para a vila. Ah, bugou aqui. Não acredito não. Não acredito que eu morri, velho. Não bugue. Eu só não, né? Sufocou-se em uma parede. Que parede, velho. Não tinha parede nenhuma ali. Ah, com certeza ele morreu também, né? Vou ter que pegar outro. Pô, velho. Eu trouxe o cara até aqui, bicho. Brincou. Não tinha parede, velho. Nem pedra não tem aqui, bicho. Olha lá. Super normal. Ele é ruim. Aí tem que achar uma outra estratégia para... Quer saber? Só que agora eu vou lá, mas eu vou... Eu vou dar uma explorada lá, então. É, o cara não teve jeito, né? O cara sufocou e morreu. Não, isso aqui fica aqui. Isso aqui, aqui. Vamos organizar os itens aqui. Ainda bem que eu não nomeei, né? E era o número 1. Sim, sim. Eu fiz outro caminho. Eu posso voltar de barco, mas eu não preciso ir de barco. Aliás, o outro caminho fica indo por aqui, ó. Que falta que faz um Elytra, né? Mas em breve a gente vai conseguir, galera. Pode ficar tranquilo. O outro caminho fica por aqui. Deixa eu ver. FPS 120. Salve. É, Playstation 4, SPF. Não é... No Xbox, não. Pois é, eu não sei o que aconteceu, não. É, bugou total, né? Ah, esse caminho aqui eu já tinha feito, já. Eu vou, eu vou pelo caminho enxuto, aí depois na volta eu volto de barco. Vai ser outra tentativa, né? Vamos ver. Eu tinha feito esse caminho de pedra porque eu tava pensando em trazer eles de trilho. Mas aí, aí já ia levar direto pra mob trap. Mas eu primeiro preciso fazer com que eles se multipliquem e com que eles gerem outros, né? Então, não vai dar. Ó, eu tô chegando ali, na esquerda tem uma pirâmide. Um templo, né? Do deserto. Pirâmide. Tem um templo do deserto e tem toda a aldeia deles aqui, que eu ainda nem investiguei. Eles tem um iron golem, mas os pillages podem aparecer. Então eu já vou com a espada na mão porque qualquer coisa a gente tá armado. Os pillages aparecerem, eu tenho que... Tá de noite, cara, vai dormir, pô. Eu vou ter que defender eles, né? Ó, por enquanto nenhum mob por perto. Deu pra dormir tranquilo. Deixa eu aproveitar pra investigar aqui, né? Ó, o iron golem ali. Vamos ver o que vocês têm por aqui. Por aqui nada. Tem outra casa aqui. É, tem outros lugares aqui pra gente ver. Os caras não estão guardando nada, velho. Aqui eu já entrei. Já. Ali também, aqui não. É, só que tem uma escadinha, né? Vamos ver. Só janela. E decoração. Aqui, deixa eu ver. Olha! Que bacana! Ah, gostei desses bloquinhos aqui. Eu acho que eles não vão ficar chateados se eu levar, não. É, porque até agora eles não deram nada, né? Deixa eu ver aqui. Acho que ainda não. Pô, esses caras não tem um baú, velho. Você tá de brincadeira comigo. É, deve ter na torre, né? Ali tem outra casa. Aqui tem mais uma. Ó, tem muitos deles. Não tem problema se eu levar um ou outro. Também não tem baú. Também não tem baú. A torre é ali. Deixa eu entrar na casa primeiro. É, basicamente o que eles têm é cama. Vamos lá. Vamos subir a torre. Eu tô achando que não vai ter nada nessa torre. Ah, opa! Tem um baú. Ah, trigo. Eu não preciso, né, velho? Mas só pra não... Isso aqui é corante verde, ó. Não tinha ainda. Não, eles... Tão muito ruim de negócio. Vai encher esse baú aí pra mim de novo, hein? Depois de um tempo eu passo aqui pra buscar. Só extorsão, rapaz. Gato! Tá, beleza. Acho que já dá pra... É verdade. Eu preciso saber qual é o caminho, né? Eu não tenho certeza se é por aqui. Ah, eu deixei um barco. Era aqui? Cara, eu não sei. Tá, tem que ver por onde que eu vim. Calma aí, acho que foi por aqui em algum lugar. Não, eu tô saindo. Ah, foi... Foi por aqui, ó. Quer ver? Caramba, não foi? Ah, tá aqui. Ah, tá aqui. Achei. Então... A minha saída é pra cá. É, ó. Eu lembro que foi por aqui que eu vim, ó. Cortei ali, é isso aí mesmo. Agora vamos pegar um, né? Ó, o cara tá fugindo de mim. Ali. Calma aí, amigo. Calma aí. Isso. Dá pra passar por aqui? Dá. É estreitinho, mas ele vai. Vamos ver se dessa vez eu não fico preso, né? Na rocha. Que não existe, aliás. Vamos lá. Ah, lembrando, galera. O pessoal perguntou aí se eu tenho o aplicativo, se eu sou inscrito na PSN e na... na Microsoft também. Então, a princípio, eu poderia jogar sim. Só que eu tô deixando pros... pros membros do canal, tá? Por enquanto. É que na última vez eu tive uma experiência não muito boa, a galera entrou aí e detonou tudo. Então, por enquanto, vai ser aberto pros membros do canal nesse início. Aí, mais pra frente, quando as construções gigantes estiverem começando, pesado mesmo, aí eu vou precisar de ajuda e eu vou abrir pra todo mundo. Todo mundo que é inscrito. Mas, por enquanto, vai ficar pros membros mesmo. Se você que é membro do canal, pode requisitar pra jogar a hora que você quiser. Só preciso corrigir primeiro o bug, né? Que eu não tava nem enviando nem recebendo convite. Mas, tirando isso, os membros estão liberados pra jogar. Beleza, estamos chegando. Dessa vez eu vou fazer diferente. Vou colocar o cara, vou sair do barco. Vou subir a alavanca, depois eu entro no barco de novo. Vai ser assim. Vamos lá, vamos lá. Essa parte aqui é tricky. Beleza, já saí. Vou liberar pra subir. Entro no barco. Beleza. Saí. Vamos ver se ele vai tomar dano. Não tomou. Aí, até que enfim, cara. É, porque aquela vez tinha sido bug mesmo. Bugs. Os bugs de Minecraft. Vamos lá, vamos lá. Aí, é claro que eu vou fechar, né? Cadê? Ah, tá aqui. Já achei que ele tinha ido embora. Vamos lá, se eu tenho um novo amigo, diga olá. Fechei aqui. Depois eu coloco tudo de chão normal. Vamos colocar o número. Esse aqui é o número 1. E você é o número 2. Apesar de um ter chegado primeiro, né? Enfim. Agora, antes de deixar vocês procriarem. Deixa eu só ir pegar o negócio ali. É, eu tenho que fazer a bancada de... De livro, né? De altar. Acho que eu vou precisar de livro pra fazer isso. Bom, agora os dois já estão ali. Estão prontos pra procriar. Eu não tirei um do barco pra eles não começarem. Porque eu quero colocar a bancada de altar. Deixa eu ver. É aqui. Vamos lá. Eu não sei se eu preciso disso aqui também. Acho que não. Vamos ver se já dá pra fazer. Cadê, cadê, cadê? Ah, não está aqui não. Eu acho que eu vou precisar de slab. E vareta. Não tem problema não. A gente consegue isso. É, o mais difícil já foi, né? A gente trazer os mobs pra cá. Os villagers pra cá. Vareta, ok. Slab eu posso fazer. Placa de pressão. Com certeza não vai ser isso que vai impedir de eu fazer o negócio. É, vou ter que fazer slab. Aqui não tem, não? Não. 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 Não, não. Obrigado.